Dia 26 de novembro, na próxima sexta, vou estar lançando meu novo curso de manipulação e ele vem com preço absurdamente barato, coisa que nunca aconteceu aqui antes. Aqui nesse vídeo, quero mostrar algumas vantagens de você estar participando dos meus cursos, principalmente nesse dia agora. Primeiro, antes de editor, eu também sou fotógrafo de retratos, sempre estudei e estudo muita edição para retoque, color grading, volume, nitidez, enfim. Então, mesmo que você esteja assistindo o curso de manipulação, você também recebe muito conteúdo de diversas outras áreas. Uma das maiores vantagens é que todas as técnicas podem ser utilizadas em qualquer estilo de imagens. Mesmo que você faça foto de casamento ou edição de produtos, não tem e nem existe esse tipo de bloqueio. As pessoas que ficam criando muito essas dificuldades, então esquece isso. Meu maior diferencial com certeza está no acompanhamento de cada aluno. Na verdade, meu maior prazer é de ver sempre os seus resultados, poder gerar um feedback completo e estar sempre acompanhando o seu processo. Então aqui você já tem uma combinação quase única. Pouquíssimos profissionais oferecem isso. Um conteúdo extremamente bom e mais toda atenção sobre a sua evolução. E olha que quem está falando isso nem sou eu, mas sim os alunos da última turma. Perguntei no grupo de estudos e esse é um feedback real deles. Bem galera, eu não tenho nada para esconder. Para chegar em um nível profissional é muito mais fácil do que você imagina. Poder ganhar dinheiro com suas artes, sendo que muitas vezes ele vem em dólar. Então fica aí sua escolha. Se você não consegue entrar agora nos meus cursos completos, essa vai ser a melhor oportunidade de aproveitar a Black Friday e de dar um up na sua carreira. Essa oportunidade acaba em pouquíssimos dias. Depois aumenta o preço e eu não sei quando vai aparecer algo assim de novo. Então chega no meu perfil, clica no link da bio, leia todas as informações, mas participe desse curso que eu vou estar te esperando. Tchau, tchau.